Olha só gente, lá no Espírito Santo, atenção hein, aluna de autoescola é reprovada após derrubar muro durante a prova. Que que é isso gente do céu? Que pena hein? Vamos receber os detalhes aqui agora no nosso programa NPTV Notícias. Uma aluna que tentava tirar a carteira nacional de habilitação derrubou um muro durante a prova de direção com o carro da autoescola. O acidente aconteceu nesta quarta-feira, dia 13, na cidade de Batiba, no sul do Espírito Santo. Além da condutora do automóvel, dois avaliadores do Departamento Estadual de Trânsito estavam juntos. De acordo com testemunhas, o carro perdeu o controle, caiu em um barranco e acabou atingindo o muro de um depósito de gás. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. Além do prejuízo material, avaliado em aproximadamente R$ 10 mil, a aluna teve a triste notícia da reprovação. Segundo o Detran, acidentes na prova de direção são eliminatórios.